E começamos um novo vídeo e eu estou indo pra onde? Pra academia, que eu sou uma pessoa musculosa, uma pessoa que precisa manter esse corpo Muito difícil viver a minha vida, muito difícil ser uma pessoa tão atlética e tão fit como eu E eu vou conversando com vocês e os carros passando, tipo, olha um doido Que aqui em Recife é assim, se você estiver falando no celular, você é um doido Ou você é um aspirante, é blogueiro Agora vamos embora, um sol quente pra caramba Geralmente o sol é bom quando você está na piscina ou você está na praia Mas andando no meio da rua não é muito legal não Primeira vez que eu estou indo andando pra academia e eu não faço ideia onde ela seja Sei que da última vez eu vim com Isabelle nessa rua bem longa aqui Então eu estou continuando indo nessa rua bem longa Talvez eu chegue em São Paulo no final dessa rua aqui, faz tempo que eu estou andando O bom é que eu descobri que todas as minhas roupas estão sujas E essa camisa aqui eu lavei na hora e agora ela está um pouco mais enxuta porque ela secou no meu corpo Estava molhado, é um cavalo E já que eu estou na rua, é muito importante comprar pelo menos sabão de roupa pra poder lavar as roupas que estão lá Todas as roupas estão sujas, então preciso dar um jeito naquela casa Nossa quantos fios, sai do meu vídeo Ai como eu amo, olha como eu amo constrangimento Olha eu prometi que eu não ia constranger ninguém hoje Vai Ela disse, feliz ano novo Feliz ano novo, nem me toquei que era feliz ano E a gente começou os trabalhos aqui, o meu trabalho é me sentar Ela já está todo mundo no joelho Aí eu vou começar a fazer isso aqui que eu não sei o que é Vou deixar gravando aqui Olha se ele tá Abraçar os velhos Abraçar os velhos Segura Abraçar os velhos 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 E aí tu olha pro lado esquerdo. Se ele tá pro lado esquerdo, olha pro lado esquerdo. Segura mais! Tchau, tchau! Eu não sei o que foi que eu fiz. Foram algumas sessões de agachamento, depois algumas sessões de polo em chinelo, eu fiz algumas sessões de abdominal, mas eu fico com dor na lomba se eu ficar fazendo abdominal. Então eu fiz bem devagarinho, não fiz muito longa, fiz uma coisa mais contida e segurando o peso também, que já é uma coisa mais pesada. Eu fiz um movimento bem curtinho segurando o abdômen. Só olha a tapia dela. Ela finge que entendeu o que foi falado ali. E aí 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 E agora correr Acho melhor a gente entrar numa lojinha, pegar um biscoito sem correr. Aí ele vai correr atrás da gente pra buscar. Aí qual é o estímulo? É o estímulo pra correr e não parar. Acabou? Mas acabou, já pode ir pra casa, né? E aí O cachetro fica aqui fingindo que ainda tá correndo. Eu tô acabado. Quando eu começo a fazer exercício me dá sono. Bora macho, vem aqui, bora fazer dois e cinco. Eu já fiz. Bora macho, vem, 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 vem. Tô cansado. Vem logo, liga essa câmera. Força, força. Vamo lá, você consegue guerreira. Isso guerreira, vamo lá, vamo lá. Força. Pelo menos eu dou estímulo, né? Vamo lá, Isabelle, vamo lá, Isabelle. Você consegue. Isso, Isabelle, isso. Você consegue. Sei que você pode. Vamos ver outra aqui. Isso, isso, você consegue. Faça mais. Isso, dá pouco. Tá fazendo ondinha no chão, não é pra fazer ondinha não. Tá fazendo já assim com a coluna, não é pra fazer isso não. Tá tudo errada. Certo? Tô eu que tô em pé. Tu não vai correr, não? Tô exausto. Levanta, bicho vento. Vai. Eu já tô em pé. Vai. Eu acabei de sentar. Vai, bora, legião. Bora, levanta. Vai. Vem, tá do senhor. Vai. Bora, meu irmão. Não vou dar ali, viu? Oxi. Tu é um homem um prato de bosta. É. Você vê, né? Isso é bullying. Eu tô cansado. Eu não posso fazer mais do que meu organismo diz que eu posso não, Isabelle. Olha ela, olha, olha, olha. Olha, ela se joga. Olha a menina, olha. Que exagero. Nossa, nossa, Isabelle, que exagero. Oxi, por que tá fazendo ondinha com o corpo? Olha, mergulho. Tá errado isso aí, tá errado, tá errado. Vamos, pernambucana guerreira. Vamos, pernambucana guerreira. Vamos. Eita, outro guerreiro ali, ó. Ó, quando eu crescer eu quero ser igual a Isabelle. Determinado. Isso, isso, isso. Dá apoio a ela, apoio a ela. Vamos lá, guerreira pernambucana, leão do norte. Vamos lá, vamos lá. Bota essa garra pra fora. Isso, do jeito que eu te ensinei, do jeito que eu te ensinei. Vamos lá, isso. É, de fato, chegou na metade do exorcismo. Eu cansei. Eu fugi, eu fugi mesmo. E não quero saber, vou ter fugido. E agora eu vou passar lá no mercado pra comprar sabão. Dá pra te lavar as roupas, que essa aqui já tá fedendo, tá? Calor danado. É tanto suor acumulado que... Eu não sei como o meu corpo aguenta cheirar. Morri, acabei de chegar. Eu saí às quatro horas, são exatamente seis e dez. Saí às quatro horas, saí às três e cinco. Três e meia. Pra chegar lá, às quatro, cheguei agora. Após fazer mal feito os exercícios, eu fiz só no começo, depois eu parei. Aí eu fui no mercado agora. Andei tanto com tanto peso, meu Deus. É porque é perto e é longe. É perto pra você pedir um Uber e é longe pra você vir andando com peso. Aí como provavelmente eu não gravei quase nada lá, eu vou mostrar o que eu comprei pra vocês só pra encher linguiça. Às vezes nem é encher linguiça, às vezes é só curiosidade mesmo. Só respirar, aí eu vou mostrar pra vocês, depois eu vou comer, depois eu vou tomar banho e depois eu vou editar o vídeo e já fico lá mesmo. Pra responder vocês, porque eu respondo todo mundo. No mesmo dia que sai o vídeo eu respondo todos os comentários. No outro dia eu respondo o que dá. E vão lá no meu Instagram também. Não deixe de me emprestigiar também lá no Instagram. Postei uma foto hoje mostrando meu bucho, meu objetivo era perder o meu bucho mesmo. Cada um tem seu objetivo, né? Aí vocês vão lá e colocam qual é o objetivo, o foco de vocês pra 2024. O meu é ficar com o corpo sarado. Não que eu precise me encher de ferida pra depois sarar. Ai, que piada disso. Eu acho que esse vídeo vai ter mais tempo mostrando as comprinhas do que fazendo exercício. Foi um monte de coisinha que eu comprei e lá foi um monte de coisinha que eu deixei de fazer. Eu não fiz o que era pra fazer. Vou mostrar aqui e agora eu digo, pode me julgar. Me julguem por qualquer coisa que vocês virem aqui. Pode meter o pau. Se é assim, Daniel, eu não deveria ter comprado isso. Eu comprei apenas quatro pães, porque é imediatismo. Eu só preciso jogar uma coisa dentro do pão e comer. Aqui dentro do congelador, tem hambúrguer fritura, minha gente, mas eu vou comer. E tem inhame aqui pra substituir o pão, que eu ainda não fiz. Eu não sei se é inhame ou é cará, cada um tem um nome e eu não sei qual é. Então, o pão já foi, pra mostrar pra vocês. Aí, eu preciso limpar a casa, que a casa tá suja e eu comprei esse aqui. E eu gosto desse aqui, porque ele vem um bocado, ele desinfeta, lá lá lá, mata bactéria. E é sete reais, minha gente, promoção. Não posso deixar de comprar. Comprei o sabão, comprei desse sabão aqui. Não sei porque eu comprei, quer dizer, eu sei porque foi barato. Eu gosto de comprar o barato também. Quando eu achar motivos especiais pra comprar outro, aí eu compro. Eu comprei um treco de lavar prato, que também é de lavar a mão, que também é de lavar qualquer coisa que eu quiser lavar, eu lavo com ele. Desse lado aqui, eu comprei água com gás, porque eu pretendo espremer o limão dentro, que eu comprei da outra vez os limões pra espremer e não espremi. E eu trouxe de imediato, que eu preciso, que eu quero comer, então eu só quero botar um copo e pronto. Eu trouxe refrigerante, mas ele é sem açúcar. Podem me julgar, mas nesse momento eu queria uma coisa já pronta, que eu não precisasse ficar fazendo alguma coisa. Mas eu também trouxe esse suco, mas não é toda hora que eu estou disposto a dar R$12,00, R$13,00, R$14,00, R$15,00, 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 R$15,00. E é um suco. Se é R$15,00 esse suco aqui, ele tem 1,5 litro, as vezes eu prefiro o refrigerante, que tem 2 litros e meio, tem 1 litro a mais, e também não tem açúcar. Essa água eu não sei quanto é Mas eu acredito que seja Que seja 3 reais E no final das contas é água né Então vai ser mais Vantajoso isso aí Água porque hidrata Comprei um papel higiênico de 4 reais Tem um papel higiênico lá do lado de 8 e esse de 4 Será que esse limpa cu? O de 8 limpa cu, esse daqui limpa Então vai ser esse aqui Não preciso de elaborar muito papel higiênico nesse momento Comprei uma pipoca Não sei o gosto da embalagem dessa pipoca Tem o nome canjica de milho Com sal marinho Se existe outro sal que não seja marinho Eu desconheço Eu e o Daniel desconheço Eu fui com a cara da pipoca Disse, ah vem pipoca, vem em mim Nesse saco acabou O que é que tem nesse saco aqui Aqui tem um chaguante bucal Que geralmente eu uso só pela manhã Porque só pela graça de Deus de manhã O meu bapho é infinito Eu comprei Tava faltando sabonete Tava usando só sabonete líquido Mas eu quis comprar esse aqui Porque depois que eu saio da piscina Eu prefiro tomar banho com esse aqui Pra matar as bactérias Que eu acho que na piscina tem muito sujeiro Aqui ovos Dono ovos Tá aqui E sobrou um aqui Vamos ver o que é O cartão de memória foi ali Comprei outra pipoca Porque eu achei que Karen Thor Ele tava sorrindo pra mim Simpático Então todo mundo que hoje em dia Vai dar um sorriso pra mim Eu acho simpático Aí eu trago pra casa Só não vou contar segredos Veneza Porque desde quando eu era criança Que tinha essa pipoca Veneza Mas a embalagem dela era amarelo Mas já que o Karen Thor pegou ali O amarelo A Veneza foi e jogou branco Eu acho que foi isso Queijo Mussarela E defunto Defunto não Peru defumado Peru adefuntado Do nada Um abaixo aqui Que eu gosto de abacaxi Bem gelado Comprei esse estreco Que é de peru defumado também Que eu jogo Em cima do pão Que fica mais delicioso E ricota Pra poder passar no pãozinho também Vê eu só pensei em pão Só pensei em pão Só pensei em pão E no caso Aquela outra lá Que tá no congelador Qual é o nome daquilo Que tá no congelador? Inhame Macaxeiro Sei lá o quilo Eu boto Eu vou fazer com ovos E queria saber O que mais eu poderia fazer Pra incrementar a receita Pra não ficar Apenas aquele negócio branco Com ovos mexidos Que eu gosto muito De ovos mexidos Eu não sou muito fã De fazer ovo cozido Porque demora muito Eu não gosto dessa Trabalheira toda não Tá sujo Mas eu sempre limpo Então o vídeo foi esse Espero que vocês Tenham gostado Assistam os vídeos anteriores Vejam os vídeos Que vocês gostaram Coloquem novas ideias Aqui embaixo E até amanhã Porque tem vídeo Todos os dias E aí E aí Obrigado.